Seu doutor, seu doutor, bravo senhor, Povinta, chegou, bravo senhor, boxeiras de deus, bravo senhor, da pintura sou eu, bravo senhor, seu doutor, seu doutor, bravo senhor, doi pêntura chegou, bravo senhor, boxeiras de deus, bravo senhor, das trita são eu, bravo senhor. Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Com uma massa contra a guerra que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Faltou um cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, botado e dotado danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Com uma massa contra a guerra que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Um batom cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, botado e dotado danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Com uma massa contra a guerra que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Com uma massa contra a guerra que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Com uma massa contra a guerra que Zé Pilintra Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Falou um cego dormindo, um alejado sentado Quem mexe com o Zé Pilintra, botando ou tadanas Seu doutor, seu doutor, pra o senhor O Zé Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor O Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Na lua da macaxeira, sete ventas se fechou Como farmácia contrária que Zé Pilintra amou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor Um ator, um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexer com Zé Pilintra O tá doido, tá danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor Zé Pilintra sou eu, pra o senhor Na rua da Macaxeira Sete vendas se fechou Como farmácia contrária que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor Um ator, um cego dormindo Um aleijado sentado Quem mexer com Zé Pilintra O tá doido, tá danado Seu doutor, seu doutor, pra o senhor A Pilintra chegou, pra o senhor Os poderes de Deus, pra o senhor A Pilintra sou eu, pra o senhor